Tem dois processos, 48.553, 69, 2011, 65 e 63, 2011, 49. Resultado da audiência pública número 20 de 2012, instituída com vista de acolher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Força e Luz do Oeste e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 e a 2016. Diretor relator, doutor André Pippo Doni. O contrato de concessão número 2299, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Força e Luz do Oeste, CFLO, define o dia 29 de junho de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Por meio do ofício circular número 13, de 7 de dezembro de 2011, solicitou-se as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária que foram atendidas pela concessionária em 6 de fevereiro. Em 6 de março, a SRE encaminhou a proposta preliminar da revisão tarifária para a CFLO e também para o seu Conselho de Consumidores. Em 20 de março, ambos apresentaram contribuições que foram avaliadas e, quando pertinentes, diante da análise promovida pela SRE, incorporadas na nota técnica 76 de 2012, que detalhou a proposta da revisão tarifária e seria submetida à audiência pública. Por sua vez, a SRD, em 20 de dezembro de 2011, apresentou à CFLO a proposta preliminar dos indicadores de qualidade. Mediante a nota técnica 19, de 23 de fevereiro de 2012, a SRD detalhou a proposta de definição dos limites dos indicadores de continuidade da concessionária. Em 3 de abril de 2012, esta diretoria decidiu abrir a audiência pública nº 20, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta da terceira revisão tarifária da concessionária. Em 20 de abril, foi realizada a sessão presencial da audiência em Guarapuava e o período de contribuição se estendeu até 4 de maio. A SRD consolidou a análise das contribuições apresentadas durante a audiência pública, referente ao DEC e FEC, por meio da nota técnica 78. Em 1 de junho de 2012, a SRD, após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, apresentou proposta consolidada da revisão tarifária da CFLO e ao seu Conselho de Consumidores para suas considerações finais. Em sendo assim, por meio da nota técnica 192, de 21 de junho de 2012, a SRD concluiu a análise e os cálculos da terceira revisão tarifária periódica da CFLO e encaminhou os autos à relatoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. A proposta de revisão tarifária foi consolidada após análise das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública nº 20. O relatório de análise de contribuições traz avaliações detalhadas de cada contribuição oferecida na audiência. A revisão tarifária da CFLO conduz em 29 de junho de 2012 Há um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 7,97%. Destaca-se que entre junho de 2011 e maio de 2012, o GPM acumulado foi de 4,26% e o IPCA de 4,99%. Portanto, o efeito médio fica mais alto, superior aos índices inflacionários, tanto o GPM como o IPCA. O reposicionamento tarifário calculado foi de 10,12%. A esse reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 0,16%. E, finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste anterior, que correspondem a 2,32%. Essa movimentação tarifária conduz ao efeito médio aos consumidores de 7,97%. E isso pode estar bem ilustrado no gráfico 1. A tabela a seguir sintetiza o efeito médio por subgrupo classe tarifária. Então, nós temos que um efeito médio total de 7,97%, sendo que para baixa tensão de 8,34%, para alta tensão 7,42%. E, especificamente, para o consumidor B1, que é o consumidor residencial da área da CFLO, a proposta é de elevação tarifária de 6,52%. A maior elevação na tarifa dos consumidores conectados no nível de tensão A3A, que é de 9,82%. Isso se deve à aglutinação dos custos médios desses subgrupos aos do A4. Até então, o subgrupo A3A era calculado separadamente, considerando o custo marginal médio Brasil de 2002, e não para cada concessionária, como se faz na nova metodologia. Já o aumento tarifário percebido pelos grupos B2, B3 e B4, em contraposição à redução observada no subgrupo B1, deve-se ao processo de equalização entre as tarifas dos subgrupos tarifários do grupo B, conforme estabelecido no submódulo 7.3 do PRORET. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens da receita da revisão tarifária, o impacto para cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida, da revisão e do último reajuste tarifário. Nós temos que a receita requerida da CFLO é de R$ 66.242.000. Temos que a parcela A teve um impacto na revisão tarifária de 9,36%, principalmente a compra de energia com grande variação e redução de transmissão em encargos setoriais. E temos a parcela B com a redução de 0,50%. O reposicionamento tarifário de 10,12% sofreu um impacto positivo de 9,36% devido à parcela A, em razão do aumento dos custos com a compra de energia, que foi compensado pela redução nos encargos setoriais e dos custos de transporte, bem como da redução de 0,50% em função do crescimento da parcela B. Também se inclui aí o efeito da inclusão dos subsídios na estrutura tarifária econômica, que teve um efeito de 1,26%. No que diz respeito à parcela A, cujos custos têm seu repasse ao consumidor assegurado nos termos do contrato de concessão, merece destaque a elevação do custo com a aquisição de energia elétrica, em razão da opção da distribuidora em adquirir energia por meio dos leilões de energia nova, a partir de 2013, cujo mix de compra ficou maior que o da tarifa que ela comprava, que era a Copel, então passando de 161 contra 129. Quanto à precificação do contrato de energia nova na modalidade de disponibilidade, ressalta-se que em 21 de junho de 2012, a CFLO emitiu a carta 653, solicitando que a ANEL utilizasse estimativa para os preços para aquisição de energia térmica do 7º leilão inferiores àqueles estimados pela agência. A distribuidora sugeriu o valor de R$ 174,00 por MWh, enquanto a previsão de preço calculada pela ANEL com base nos valores de preços de liquidação de diferença PLD seria de R$ 192,47 por MWh. Com a diferença para a parcela de compra de energia entre os valores da cobertura tarifária dada no evento tarifário das distribuidoras, revisão ou reajuste, e os valores efetivamente pagos por ela serão compensadas na CVA de energia, no evento tarifário do ano subsequente, a ANEL utilizou como previsão de preço para o 7º leilão de energia nova, modalidade de disponibilidade, o valor sugerido pela distribuidora, e contribui para a modicidade tarifária. Ainda no tocante à variação dos custos da parcela A, destaca-se a redução de quase 50% em relação ao ano anterior da cota anual da conta de consumo de combustíveis fósseis, a CCC, em decorrência da consideração do custo unitário proposto para o exercício 2012, 7,75, em contraposição a R$ 15,00 por MWh utilizado em 2011. Com relação às perdas não técnicas, no último reajuste do segundo ciclo, a CFLO teve sua meta de sobre o mercado de baixa tensão fixada em 0%, já para as perdas técnicas, que é calculada considerando a energia injetada, foi fixado um percentual de 2,65%. Para o terceiro ciclo, o percentual das perdas não técnicas está sendo mantido. Com relação às perdas técnicas, seu percentual sofreu elevação para 3,11%, o que impactou positivamente no custo da compra de energia, mas mesmo assim esse percentual de 3,11% está aí compatível com os melhores benchmarks internacionais. Sobre a parcela B, enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras, os quais são simplesmente repassados as correspondentes tarifas, a parcela B, a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas, compreende entre os seus principais itens o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes, e o custo anual dos ativos, ou seja, o custo dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora. O gráfico 4, ele demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B, no caso da CFLO, do segundo ciclo até o último reajuste. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B foi de 26,8%. Como podemos notar, o principal fator que contribuiu para a variação da parcela B ao longo do ciclo foi o IGPM menos fator X, que apresentou aumento de 20%. Sobre o custo de administração, operação e manutenção, temos que, para o reposicionamento tarifário, o valor dos custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo, ele é definido a partir da atualização dos custos definidos no segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observados no período em análise, conforme a equação apresentada. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, que é a exclusão da receita com os serviços taxados e do chamado custo anual das instalações móveis e imóveis, percebe-se que os valores faturados, calculados proporcionalmente à receita faturada, calculada a cada reajuste, estiveram consistentemente abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção segundo a metodologia utilizada no terceiro ciclo. Então, o gráfico demonstra isso. A aplicação do PRO-RETE do terceiro ciclo é a linha vermelha, está sempre superior, e o ajustado do segundo ciclo está sempre inferior. Essa diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo, atualizados segundo a equação 1, e os custos operacionais existentes hoje na tarifa da CFLO, resultou em 42,8%, e esse efeito somente provocou impacto no reposicionamento tarifário de 2,65%. O custo anual de ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária, e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. E a segunda, a parcela que considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, e visa compor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil. Depende principalmente da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve redução de 38% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de menos 1,51% nessas tarifas. Essa redução ocorreu em função da variação da base de remuneração líquida de 3%, combinada com a queda da UOT, que como já é público e notório no terceiro ciclo é 7,50%, e se inferior também ao crescimento da parcela B do segundo ciclo. O gráfico 6 mostra os efeitos. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de 24,9% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 0,75% sobre a tarifa. Essa queda se deu em função da variação da base de remuneração bruta, 9%, combinada com a queda da taxa de depreciação, que também caiu de 4,82% para 4,17%, e isso pelo fato de ser inferior ao crescimento da parcela B no segundo ciclo, o efeito que é apresentado também no gráfico. No segundo ciclo tarifário, definiu-se por meio da resolução normativa 234, de 31 de outubro de 2006, que na hipótese de os investimentos realizados pela distribuidora para fins da terceira revisão tarifária terem sido inferiores aos estimados por elas quando da realização de sua segunda revisão tarifária, o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado com a substituição dos valores de investimento previstos pelos investimentos realizados, mantendo-se inalterados os demais parâmetros. No caso da CFLO, na medida em que os investimentos realizados informados pela empresa de R$ 7 milhões aproximadamente foram inferiores aos valores previstos no segundo ciclo, naquela oportunidade fez-se a previsão de R$ 8,5 milhões aproximadamente, o fator X será revisto de R$ 0,47 para R$ 0,92. Com isso, haverá ajuste de R$ 162.660 anuais na parcela B no terceiro ciclo. No que diz respeito aos componentes financeiros, eles estão resumidos na tabela 4. Dentre os componentes financeiros com valor positivo, destaca-se a CVA em processamento. Já dentro dos componentes financeiros com valor negativo, destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais. Os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídios para os próximos 12 meses. E os valores constantes da tabela tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre o montante efetivamente apurado no período de referência e a previsão feita para o reajuste anterior. Ressalta-se que, em função do elevado impacto no atual processo de revisão tarifária, não está sendo considerado nenhuma parcela relativa ao saldo remanescente do efeito financeiro da Resolução Normativa 243, de 19 de dezembro de 2006, atribuído à CFLO, que o valor total a preços correntes apontam para R$ 4.988.000,00, aproximadamente. Portanto, nos processos tarifários subsequentes, estamos aqui falando nos reajustes, deverá ser novamente avaliada a capacidade de repasse desses financeiros às tarifas da concessionária. E no parágrafo seguinte, senhores diretores, a gente apresenta o impacto da revisão tarifária na composição da receita, chama a atenção para o gráfico 9, que é a composição da receita com tributos, onde temos que o custo de distribuição representa 17,9%, o custo da energia 35,4%, os encargos setoriais correspondendo a 6,9%, o custo de transmissão com 5,8%, e os tributos alcançando um valor relativamente elevado, 34%. Sobre o fator X, temos que o fator X tem dois componentes definidos no momento da revisão tarifária, trata-se do PD e do componente T. O componente PD tem por objetivo estimar o ganho de potencial de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Na revisão tarifária da CFLO, o valor do componente PD está estabelecido em 1,24%. Aí já passo aqui para o parágrafo 43, que trata das variações entre os custos definidos no segundo ciclo tarifário, atualizado segundo a equação 1, já mostrada nesse voto, e os valores contidos no intervalo de custos operacionais são considerados no cálculo do componente T do fator X, de modo a se estabelecer uma trajetória ao longo do ciclo tarifário entre os resultados da aplicação das duas metodologias. Assim, quando o valor dos custos operacionais atualizados segundo a equação 1 estiver contido no intervalo dos custos operacionais eficientes, não haverá aplicação de componente T. Caso contrário, o cálculo será baseado na diferença entre o valor da equação 1 e o limite mais próximo do intervalo de custo operacional, podendo ser o limite superior ou inferior, sendo que temos um limitador em 2%. E nesse caso, o parágrafo 45, no caso da CFLO, o valor do custo operacional para fim de reposicionamento tarifário é de R$ 15.597.000, portanto, ele é superior ao limite superior. Nesse sentido, estabelece-se o componente T em 0,21%. E a partir dos reajustes de 2013, a CFLO ainda será apurado o componente Q, que é aquele que diz respeito à qualidade. Dessa forma, o valor do fator X a ser deduzido do GPM nos reajustes da CFLO é de 1,45%, e nos processos ainda devem ser incorporados o fator Q. No que diz respeito ao DEC e FEC, eu chamo a atenção para o gráfico apresentado, o gráfico de número 10, abaixo do parágrafo 50, onde a gente mostra a trajetória do DEC e do FEC, que estamos estabelecendo. E cabe aqui salientar que no ano de 2010, pela má prestação do serviço, por não ter observado os indicadores de qualidade, a empresa indenizou os consumidores da região de Guarapuava, no estado do Paraná, em R$ 32.838,00, e no ano de 2011, em R$ 27.821,00. Isso deve ter sido pelo fato de ser transgredidos os limites em algum conjunto, pois conforme se deprende do gráfico, os limites estabelecidos para o DEC e FEC são bem superiores ao que é apurado hoje pela concessionária. Nesse sentido, passo ao dispositivo de voto, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo nº 48.500.00.53.69.2011, dígito 65, e 48.500.00.60.13.2011, dígito 49, voto por aprovar os resultados definitivos, abaixo detalhados, na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da CFLO, o efeito médio ao consumidor de 7,97%, composto pelo reposicionamento tarifário de 10,12%, componentes financeiros de 0,16% e retirada de componentes financeiros do reajuste exterior de 2,32%, componente PD do fator X de 1,24%, componente T do fator X de 0,21%, referencial regulatório para perda de energia no período para os reajustes de 2012 a 2014 estabelecidos na tabela abaixo, e ainda estabelecer os limites dos indicadores de continuidade, tanto o DEC quanto o FEC, para os conjuntos de cidades consumidoras da área de concessão da CFLO, válidos para o período de 2013 a 2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator proclamou que a diretoria decidiu aprovar os resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Nacional de Energia Elétrica e como estabelecer os indicadores de continuidade coletivo DEC e FEC. Próximo item. Próximo item. Obrigado.